É difícil falar num momento desse. Não era, nem nos meus piores pesadelos, a Copa que eu sonhava. Mas, é só o começo. O povo brasileiro pedia renovação, tá tendo renovação. Acho que a única velha aqui sou eu e talvez a Tami ali próximo de mim. A maioria são meninas que têm muito talento, que têm um caminho enorme pela frente. É só o começo pra elas. Eu termino aqui, mas elas continuam. E vocês pediram renovação, tá tendo renovação. Eu quero que as pessoas no nosso Brasil continuem tendo o mesmo entusiasmo que estavam tendo quando começou a Copa. Que continuem apoiando. Porque as coisas não acontecem de um dia pra o outro. A gente tá vendo aqui seleções que vinham pra Copa do Mundo e tomavam de 7, 8, 10. E tá jogando de igual com os grandes. Isso mostra que o futebol feminino vem crescendo. Isso mostra que o futebol feminino é um produto que dá lucro, que dá prazer de assistir. Então apoie, continue apoiando. A Marta acaba por aqui. Não tem mais Copa pra Marta. Eu tô muito grata pela oportunidade que eu tive de jogar mais uma Copa. E muito contente com tudo isso que vem acontecendo no futebol feminino do nosso Brasil e do mundo. Continue apoiando. Porque pra elas é só o começo. Pra mim é o fim da linha agora. Obrigada.